Oi gente, antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero convidar vocês para vir seguir esse Instagram Rosiane4548, que é onde eu dou dicas de alimentação lá para vocês, eu sempre batendo papo lá com vocês também, tá vendo? Tem várias fotinhas aqui para ficar fácil para vocês verem. E para ficar mais fácil ainda, nos destaques eu botei detox, chás, lanche, café da manhã, almoço, jantar e exercício. Então, se você está procurando dicas de almoço, de jantar, de lanche, qualquer coisa, é só vocês irem aqui nos destaques que vocês vão achar. E estou sempre postando no Fiji também, então venha seguir seu Instagram e indique para a amiga também, que ele está muito legal, recheado de dicas. E já deixo uma mensagenzinha lá para mim. Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma receitinha muito boa para vocês. A receitinha nem chega sem uma receitinha, né? É uma dica muito fácil, rápido, que é de uma pipoquinha saudável para você fazer aí na sua casa, sem óleo. Então, a gente faz aí a educação alimentar, a gente faz a dieta, mas a gente sempre quer alguma coisinha aí para poder comer, então vocês vão amar essa pipoca. Então, vamos lá conferir como que faz. Então, gente, vamos lá para mais uma dica de lanche saudável para vocês, que hoje, gente, é uma pipoca que não vai em óleo, então ela é muito boa para ajudar aí na sua dieta, na sua reeducação alimentar. Para fazer essa pipoca, gente, essa pipoca vai no micro-ondas. Estou usando esse meio de pipoca da marca Chinesinho. Vamos precisar aqui, gente, de um saco desse aqui de pão, daquele saco de pão de padaria. Esse aqui é o médio. E para esse saquinho aqui, que é o médio, vamos utilizar uma quantidade dessa xícara aqui, ó, menorzinha de café, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui dentro do saquinho. É muito simples de fazer, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Coloquei aqui, tá vendo? A gente pega, vamos dobrar bastante essa partezinha aqui. Depois de bem dobrado, a gente vai pegar o saquinho e vai mexer, ó. Para o milho ficar esparramadinho. Agora a gente vai levar no micro-ondas por dois minutos e meio. Eu vou deixar o tempo do processo todinho para vocês verem como que estoura direitinho. Estou aqui com o saquinho. Vou colocar aqui no micro-ondas. Vira, gente, a parte que vocês dobrarem para baixo, tá vendo? Tá vendo? Tá lá direitinho. Agora eu vou fechar aqui. Um, dois e trinta segundos. Dois minutos e trinta segundos é o suficiente. É claro que depende também muito da potência do seu micro-ondas. Então, vamos lá. E olha aqui, ó. Tá vendo? E joga aqui, ó. Está pronto, gente. Aqui, ó. Uma pipoca bem saudável para você comer. Se quiser colocar um pouquinho de sal, bota aquele sal rosa, né? Sal do Himalaia, que são sal mais saudáveis. O meu dessa vez quase que queimou um pouquinho, tá vendo? Então, vocês vigiam bastante aí. Eu recomendo para vocês fazerem na casa de vocês, até para vocês verem como que o micro-ondas de vocês é a potência. Coloca um minuto. Um minuto, aí você vai lá e abre, vê como é que tá. Coloca mais trinta segundos, coloca mais trinta, até você ver que estourou tudo. Mas é muito fácil de fazer, como vocês viram. Rápido, fica muito bom para um lanche. Como vocês viram, super fácil de fazer. A gente só vai precisar daquela sacolinha do pão aí. Então, toda vez que você comprar o pão, minha amiga, já guarda aquela sacolinha que vai te servir para você fazer aquela pipoquinha saudável, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Marque a amiga lá também, que tá aí na reeducação alimentar, que tá de dieta, que é uma diquinha também extra. Eu tenho certeza que ela vai amar. Compartilha aqui embaixo nos comentários, se você já conhecia. Me siga nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram, tá? Dá o joinha, se inscreve se tá passando por aqui. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus